Pega minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com a giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar As flores nós vamos regar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser A aulinha já vai começar Escolinha da Giramile apresenta Amigos para sempre Vamos brincar? Sim Onde estão os amigos da Giramile? Parabéns Esses são os amigos da Giramile O Tim é uma zebra As zebras são animais herbívoros Por isso comem capim A Thay é um hipopótamo Os hipopótamos podem nadar Até 50 km por hora O Tromba é um elefante Os elefantes podem pesar até 6 mil quilos O Juba é um leão O leão é o rei da selva Eles podem comer até 14 quilos de carne por refeição O Tuku é um tucano Existem aproximadamente 30 espécies de tucanos O Tuku é da espécie Toco A Nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras e outras frutas O Guga é um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes Eles são crustáceos A Giramile é uma girafa As girafas podem ter mais de 6 metros de altura Pesar até 1600 quilos E o seu pescoço pode medir até 3 metros Amigo em inglês É FRIEND O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tiki, tiki, tchá Ligue a torneirinha Vamos no rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Rotina Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche San-do-i-che Um sanduíche Dois sanduíches Sanduíche em inglês é sandwich Vamos juntos para a selva Giramili encontrar Vamos ver onde ela mora Na sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Rouge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sou hipopótomo e o tucão A Giramili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma, ue, 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 Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva Giramilh em encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta vida para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramilh mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué A aulinha já vai começar! Escolinha da Giramili apresenta... A Casa da Giramili! Vamos brincar? Sim! Onde está a Casa da Giramili? Parabéns! Essa é a Casa da Giramili! Ca-za! Uma casa... Duas casas... Casa em inglês é house! Giramili! Giramili! Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar! Quero te encontrar! Pra brincar! Pra brincar! Tai e Tim! Tai e Tim! Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá! Venham já pra cá! Pra brincar! Pra brincar! Pra brincar! Nini e Tuku! Nina e Tuku! Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili Apresenta Giramili, cadê você? Vamos brincar? Sim! Onde está a Giramili? Parabéns! Essa é a Giramili A Giramili é uma girafa G-ra-fa Uma girafa Duas girafas Girafa em inglês é giraffe Girafa em inglês é giraffe Um, dois, três indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, oito, sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou 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 Mas não virou A aulinha já vai começar Opa! A aulinha da Giramili apresenta Um, dois, três indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho In-jo-zi-nho Um indiozinho Dois indiozinhos Índio em inglês é Indian Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din-din-dom Din-din-dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili Apresenta Meu lanchinho Vamos brincar? Sim! Onde está o suco? Parabéns! Esse é o suco Suco Um suco Dois sucos Suco em inglês É juice Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá Seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá Seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem Que eu sou requebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem Que eu sou requebrado Parece um boneco Tengonçado Pai Francisco Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá Seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá Seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem Que eu sou requebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem Que eu sou requebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem Que eu sou requebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem Que eu sou requebrado Parece um boneco Tengonçado Olá, milho amigo! Estou passando para te convidar A se inscrever no nosso canal do YouTube Peço ajuda a um adulto! Mili, Mili, beijos pra você! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta Pai Francisco Vamos brincar? Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão Vi-o-lão Um violão Dois violões Violão em inglês é guitarra Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, Mili, beijos pra você! No violão u-lão Se inscreva no canal.